Eu casei, eu comecei a namorar com meu marido e o conheci, que foi uma grande graça e bênção de Deus, que eu agradeço todo dia, sou muito feliz com ele. E quando eu o conheci, eu tinha 15 anos, então eu namorei 4 anos e ele me pediu em casamento. E eu fui morar no Piauí com ele. Disse o papai que eu não tinha condição, eu tinha que parar o trabalho aqui e ir morar com ele. Então eu ousei sair da minha zona de conforto e o acompanhar. Ele era do Piauí? É, ele era piauiense, é, né? Ele é piauiense. Morava lá? Não, ele morava aqui em Fortaleza, mas quando ele se formou ele foi morar no Piauí. Os irmãos, ele era engenheiro civil, os irmãos tinham construtora e ele foi começar a trabalhar com os irmãos lá na construtora. E com isso foi muito bem sucedido, rápido ele cresceu também dentro das empresas. do grupo e se tornou diretor lá da empresa, um ramo de confecção. Ele saiu da construção civil, que ele começou a exercitar pela construção civil e foi para o segmento de confecção, de indústria. Isso é. Mas também era dos irmãos ou não? Era dos irmãos, né? E ele tinha uma parcela aí, ele já entrou até com... Como sócio. Isso. Com a participação. E aí, a empresa foi, teve uma aceleração e num determinado momento a gente percebeu que a empresa, ele era uma indústria, ela atravessou, não sei se você lembra aquela, teve uma época que a indústria de confecção, ela atravessou momentos difíceis. E aí, eu fui conversar com o papai e falar do desejo da gente de empreender também. Eu sentia muito falta do trabalho. Você tinha trancado a faculdade, não? Não, eu transferi a faculdade para lá. Para lá. Eu consegui fazer essa transferência e eu cursava a faculdade, mas eu engravidei muito cedo. Eu casei e nove meses depois eu engravidei do casamento. Então, eu tive filho um ano e pouco depois, um ano e nove meses mais ou menos, após o meu casamento. E aí, eu tive que driblar entre o trabalho, entre a faculdade e a vida doméstica, porque eu não contava com ninguém da família. A família do Gilberto é de lá, do Piauí, é uma família maravilhosa. Quem é o filho mais velho? É o Gilberto? É o Cabral Neto. É o Cabral Neto. É, o meu primeiro filho. O Cabral Neto. É. E aí, Cabral nasceu lá no Piauí. E todos eles nasceram, só não o caçula meu, que nasceu aqui em Fortaleza. Mas os três mais velhos nasceram no Piauí. Eu tive um filho praticamente muito próximo do outro. Dois anos depois eu tive o Gilberto Filho e três anos depois eu tive o Tiago. E aí, nove anos depois foi que eu tive o Emmanuel. Já aqui em Fortaleza foi que eu tive o Emmanuel. Então, foi muito rápido a minha maternidade e aí, com isso, eu tive que esperar um pouco o trabalho. Dar uma pausa no trabalho para poder conseguir, semelhante à mamãe, né? Se repetir na história. Alguém tinha que tomar conta e família para a gente também é um ponto muito importante na nossa vida. Então, eu deixei um pouco o trabalho. E aí, eu vim conversar com o papai que eu sentia muita falta e queria botar um negócio lá em Terezinha. Eu pensava em colocar a Cal lá em Terezinha. Empreender lá. E aí, o paizinho voltou para Fortaleza, começou a pensar com a mamãe. Ele tinha ido visitar vocês. E, quando foi semana, tinha ido visitar. E eu aproveitei e compartilhei com ele esse desejo que eu tinha de empreender lá. E aí, o papai, depois de um tempo, voltou para dialogar com a gente sobre essa ideia. E colocou para a gente que não queria que a gente empreendesse lá, mas que a gente voltasse para Fortaleza. Fortaleza, convidou a gente a voltar para Fortaleza para tocar um negócio junto com ele. E, se não viéssemos, ele fecharia a empresa, venderia. Então, ele foi muito incisivo no convite. Foi meio duro, sabe? Aquele convite assim de... Foi um pouco uma chantagem pouco emocional. Pouco emocional, é. Meio pouquinho. E, se não viéssemos, ele foi um pouco emocional.